A MRV Engenharia Maior Construtora do Brasil está mais uma vez aqui no Nordeste Brasileiro, em João Pessoa, Paraíba. O programa Entrega dos Sonhos vai apresentar pra você o condomínio Jardim do Mar, aqui no bairro Altiplan. E agora vamos conhecer os felizes moradores aqui do condomínio Jardim do Mar, em mais uma Entrega dos Sonhos MRV. Marcos, onde é que você estava quando recebeu o telefonema? Em casa, né? Super ansioso já que eu já estava sabendo dessas ligações pra entrega, então já fiquei naquela expectativa, eu botei o celular no mais alto volume pra não perder e já à mesma hora liguei pra ela e a gente já comemorou. Engraçado que a minha mãe também estava comigo, tinha chegado lá naquele momento, aí eu recebi a moça falando olha, vai a entrega das chaves, é na testa. Aí eu disse, das chaves? Já das chaves? Eu falei, mãe, a nossa chave saiu. Aí foi aquela alegria. Assim que me ligaram pra mim, disseram que já era o dia de receber as chaves, nossa, foi uma alegria imensa. Como é que foi sua noite? Dormiu bem? Conseguiu dormir? Eu não consegui dormir bem, como é que se diz? Direito não. Pensando em vir aqui pra pegar a chave. Como que você chegou até a MRV? Através da internet, através da propaganda da internet e televisiva também. Foi através de uma amiga nossa, né? Ela também comprou um apartamento aqui. A gente viu os estandos espalhados pela cidade. E visitou a João Pessoa com a minha família, a gente visitou um dos escritórios da MRV e nos interessou, né? A aquisição do apartamento pela MRV. Como foi a primeira receptividade da equipe com você? Foi maravilhosa. Ótimo aprendimento. Até agora eu não tenho o que dizer. Toda vez que eu procurava, sempre fui bem atendido. Eles são muito teciosos, né? Sempre supriram as minhas necessidades pra resolver algum tipo de situação. Sou muito satisfeito. O que foi realmente determinante pra fechar esse contrato. Os benefícios que ele me mostrou, os valores que ele me passou, a localidade eu também achei interessante. Facilitou a entrada, facilitou o financiamento. O pagamento que dá pra pessoa ir pagando devagarzinho. Ajuda até na divisão da questão do cartório, da burocracia em si. Isso facilitou muito pra aquisição desse apartamento. Você acompanhou o processo da obra? Acompanhei. Tiveram umas vistorias que a gente vinha sendo chamada pra estar sendo feitas. Fui ver o meu apartamento, ver como é que estava. Passava pela frente, ver como é que estava. Então a gente sempre estava acompanhando tudo bem direitinho. E pelo portal, pelo site, você entrou também? Entrei. Tudo que a gente precisava saber a respeito de acompanhamento da obra, como é que estava, se já tinha subido parede, se não tinha, se tinha colocado porta, se não tinha, o valor, o que eu já tinha pago. Quando eu tinha dúvida de alguma parcela que eu não havia pago, tinha lá também essa resposta. Eu acompanhava as minhas parcelas, os e-mails. Bem informativo, né? Deixava a gente sempre a pá da construção. E quanto ao portal, eu dou nota 100, né? Como é que foi chegar aqui hoje e ver esse empreendimento, Jordana? É, foi a realização de um sonho. Ai, deu um friozinho no coração, assim, aquela ansiosidade. É uma coisa assim, até sem explicação, que eu não sei como explicar. E ao mesmo tempo sei, né? Porque eu acho que vocês estão vendo no meu olhar. O que você mais gostou aqui? O que eu mais gostei é da organização. A gente vai ter estrutura para receber os amigos. Vou curtir muito essa piscina aqui, maravilhosa, né? Esse espaço aqui que é de festa. Plantas por todos os lugares. Verde. O espaço que tem para a circulação é muito bom, né? A gente pode ver que o padrão vai cada vez mais melhorando diante da exigência dos clientes, né? Isso a gente vai melhorando e com isso vai atendendo a satisfação deles. Com relação à infraestrutura? Olha, o bairro ele é bem valorizado, porque tem shopping perto, tem supermercados, hipermercados. Próximo à praia também, aqui a localização é excelente. É, muitos condomínios aqui, muitas casas boas, um bairro arborizado, um bairro ventilado. É, o condomínio tem segurança 24 horas, o que você acha disso? É, se tem segurança 24 horas já é uma tranquilidade para a gente. Como a gente trabalha o dia inteiro e a gente fica bem mais tranquilo sabendo dessa segurança que o apartamento proporciona, né? Segurança, condomínio fechado, é bom demais, né? Muito gratificante ver a felicidade no rosto de cada cliente, cada morador. É emocionante, né? Ter o nosso nome no contrato do apartamento, você estar em dia principalmente. Estou muito feliz com o resultado, né? Saiu tudo como foi planejado, eu estou bastante feliz, bastante satisfeito. E para a gente foi um sonho, né? A casa própria. Isso é uma felicidade muito grande, né? Não só para mim, mas para quem está contemplando esse momento, né? É um sonho realizado, né? Para quem não tinha uma casa própria, quem vivia de aluguel, hoje graças a Deus está morando num condomínio desse, é um sonho realizado. A gente marcou a data do casamento contando que tudo ia sair no prazo e graças a Deus deu certo e é a realização de um sonho mesmo. O coração bate forte, né? A gente vem com a família, filhos, mãe, acompanhar tudo e ver a alegria deles assim é perfeito. A MRV está de parabéns por um empreendimento muito bacana e nós que adquirimos esse bem, a gente também está satisfeito. A MRV Engenharia, a maior construtora do Brasil, está hoje em Maringá, no estado do Paraná. Cidade esta que proporciona qualidade de vida aos seus moradores e encanta a todos que a conhecem.